Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo, assunto do vídeo de agora Libertadores da América, a competição mais importante do futebol sul-americano que começa nesta terça-feira, dia 3 de março Aproveitando a data, dia 3 de março, mandar os parabéns para o Galinho de Quintino O nosso Zico, está ele aqui no nosso cenário do canal do VSR Hoje é aniversário do Zico, 67 anos, os parabéns para o Galinho, tudo de bom, muita saúde, felicidade Como falei aqui no vídeo sobre o cenário, meu grande ídolo do esporte, fazendo aniversário, ficam os parabéns Mas o assunto não é aniversário do Zico não, o assunto é a Copa Libertadores A Libertadores começa nesta terça-feira, como a gente já falou, já depois das fases prévias E eu estou dizendo que começa hoje porque eu não caio nesse argumento que a Comebol vende Muita gente compra de que as fases prévias já é Libertadores Ou as fases prévias já fazem parte da Libertadores Para mim, fazem tão parte da Libertadores quanto as eliminatórias fazem parte da Copa do Mundo, na minha opinião Então para mim a Libertadores começa hoje, já com os oito grupos de quatro definidos E a gente começa, e a era atual da Libertadores, como eu disse no título do vídeo É a era da Libertadores em que para você vencer, para você ser campeão Você precisa fazer algo que nem sempre você precisou fazer Ou você não era obrigatório você fazer para ganhar a Libertadores Que é jogar um bom futebol Se você pegar a Libertadores de 2015 para cá 2015 o River foi campeão E aí depois River, Atlético Nacional, Grêmio, River de novo e Flamengo Os últimos cinco campeões da Libertadores Eles precisaram jogar bola Eles precisaram jogar bem Eles precisaram ter proposta Agredir o adversário Buscar o controle do jogo Cada um à sua maneira São times aí de perfis bem diferentes Mas cada um à sua maneira Eles precisaram ter o desejo de jogar bem Ter o desejo de ter volume de jogo Agredir o adversário Controlar o adversário E acho que essa é a tendência da Libertadores hoje E acho que essa tendência vai ser mantida Acho que o campeão da Libertadores 2020 Vai ser um time que joga bola Vai ser um time que está ali para tentar jogar bola E por que eu estou falando isso? Você vai falar Lógico, todo mundo está jogando bola Lógico, eu não estou aqui discriminando ninguém Quem acompanha o meu trabalho sabe que eu Não discrimino, não desvalorizo Quem joga de outras maneiras Eu acho que o futebol é o esporte que é Porque você pode ganhar de várias maneiras lícitas De várias maneiras dentro da regra Você pode jogar atacando muito Você pode jogar defendendo muito Você pode jogar buscando toque por baixo Você pode jogar dando chuveirinho na área Você pode jogar do jeito que você quiser O futebol tem várias maneiras de se ganhar Mas historicamente a Libertadores sempre foi uma competição Muito ligada com coisas Além de jogar um bom futebol Você já teve lá atrás muita porradaria Para ganhar Libertadores Você teve períodos ali em que você era mais Luta, era mais MMA do que futebol E aí você tinha ali o permeado em alguns momentos O futebol, uma bola ali que ia para o gol e tudo Você teve em outros momentos A situação da catimba Que para ganhar você precisava fazer muita catimba Você precisava fazer um a zero E fazer o tempo passar e tudo Você teve momentos ali de times muito defensivos Que foram campeões Então você teve ali outros momentos da Libertadores Que você talvez jogar bem Talvez jogar um bom futebol Fosse algo acessório para ganhar Libertadores Não é mais o caso Os últimos cinco campeões Você tem ali um Um cenão ali com o River de 2015 Que foi o time que cresceu durante a competição Mas terminou jogando um ótimo futebol Depois de ter sido o pior time Entre os 16 classificados por mata-mata E aí o Atlético Nacional de 16 Jogava um futebol muito bom Embora tenha caído na reta final Mas jogava um futebol muito bom Em 16 O Grêmio de 17 Encantou a América O River de 2018 E ali ficava muito clara As propostas dos dois times Naquela final contra o Boca Um Boca com uma dificuldade para jogar Cada jogada para sair Era um parto E o River jogando bola Tentando, trabalhando Passe curto, aproximando E ganhou com mérito Aquela Libertadores Estou falando dentro do campo Fora do campo você teve o papelão Da torcida do River e tudo mais Enfim E o Flamengo de 19 Também que Está claro que jogou muito bem E jogou muita bola Embora na final Não tenha conseguido jogar O tempo todo Naquele nível Mas os últimos 20 minutos Aliás foram muito bons E não à toa Virou o jogo Mereceu ali Jogou para virar o jogo Naquele jogo Embora eu reconheça Que na minha visão O River tenha jogado melhor No todo do jogo Então essa é a situação Quem quer ganhar Libertadores hoje Tem que saber Que tem que jogar bola Tem que saber Que tem que agredir O adversário Que tem que propor Ganhar jogo Até fora de casa Que às vezes Você tem muito Aquele negócio Da Libertadores Não, fora de casa Eu vou trancadinho aqui Vou arrumar um empate E aí Esse empate Que poderia ser empate Vira uma derrota Ou então Você sai com o empate De zero a zero Achando que está se dando bem Toma um gol em casa E está morto Aí fica aquele Deus nos acuda Ainda mais com o time brasileiro Então esse é o cenário E que bom Que a Libertadores Hoje está assim Que bom Que a Libertadores Hoje para você ganhar Você precisa jogar bola Porque Acho que A competição Precisava disso Para crescer Comebol tem feito Alguns investimentos Para valorizar A marca da competição E tudo mais E legal ver isso Se repletido Dentro de campo Outra coisa O que aconteceu Com o Flamengo Em 19 Eu acho que É um exemplo Muito claro De como a Libertadores Cada vez mais Vai ser Dois torneios Dentro de um Porque o Flamengo Da fase de grupos Uma fase de grupos Vacilante Tudo bem Que era com outro técnico Um técnico Que não fazia um bom trabalho Mas A produção do time Os reforços Que chegaram No meio do ano Rafinha Felipe Luiz Pablo Mari E Gerson Todos eles Para serem titulares E titulares Absolutos E jogando bem E fizeram Um mata-mata Muito bom Então Isso também É algo importante Para você ver Os times Precisam entender Que precisam Passar de fase Depois de passar De fase Tem um tempo Sem jogo Esse ano Tem Copa América Então A Libertadores Para para a Copa América Os times Vão ter tempo De mudar Entre o que terminar Entre o time Que terminar a fase De grupos E o time Que entrar no mata-mata Por exemplo Citar um time aqui Que aliás Está num grupo Bem complicado O São Paulo O São Paulo É um time Que tem qualidade Para chegar No mata-mata Caso passe Para o mata-mata Com muito Mais encorpado Do que está hoje Acho que o trabalho Do Diniz Está evoluindo Tem feito Alguns bons jogos Alguns períodos Bons de jogos Mas O São Paulo Tem essa condição Ele tem muito Talento no time Ele tem um técnico Que está tentando Implantar um trabalho Então É possível Que o São Paulo Tenha dificuldade Na fase de grupos Grupo complicado River São Paulo LDU E binacional O campeão Peruano Que joga A quase 4 mil metros De altitude Então é um grupo complicado Passando de grupo Ele tem tempo Para evoluir Então esse é um ponto Importante Da Libertadores Vou passar aqui rapidinho Nos grupos Como é que ficaram O grupo A Flamengo Independente Del Valle Júnior Barranquilla Barcelona É um grupo Enrolado Para o Flamengo É um grupo complicado O Barcelona Joga bem Eu fiz um jogo Do Barcelona Na pré-Libertadores Ou na segunda fase É um bom time O Independente Del Valle O Flamengo Enfrentou duas vezes Na Recopa Muita qualidade Muita qualidade Tática Técnica Talvez Para se melhorar Um pouquinho Mas no ponto De vista Tático É muito bom E o Júnior Barranquilla É sempre um time Perigoso Mas o Flamengo Acho favorito Para passar Grupo B Era o grupo Para retomar Lá de Juliaca Estou pensando Pensando grande Na Libertadores O América de Cali Que é tetra vice Da Libertadores Time bem técnico Também Os dois times Estrangeiros São bem técnicos Você tem um Grenal A dupla Grenal Aí teremos dois Grenais de Libertadores O grupo F É um dos grupos Que não tem brasileiro Nacional Racing Aliança Lima Estudiantes de Mérida Aí aparecendo A frente aí Nacional E Racing Club Os dois O Nacional Foi Os dois São os mais fortes Aí O Racing Campeão argentino Recentemente O Nacional Do Uruguai Foi O mata-mata Da Libertadores Passada Caiu para o Inter O grupo G Olimpia-Santos Deu fim E Defensa e Justiça É um grupo Enrolado Para o Santos O Defensa e Justiça É um bom time Acabou de empatar Com o River Dentro do Monumental de Nunes O River Viu a sua diferença Para o Boca cair Por conta desse empate O Olimpia Fazendo investimentos É um tricampeão Da competição Trouxe o AD maior Então é um grupo Que o Santos Precisa tomar cuidado Ainda mais um Santos Num começo de trabalho Com o Jesualdo E o grupo H Boca-Libertar Caracas E o Independiente De Medellin Também um grupo Chatinho para o Boca Um Boca que está Começando Também um novo trabalho Um recomeço De trabalho Já é um time Que parece Com mais facilidade Para jogar Tem feito assim Está brigando Cabeça a cabeça Com o River Pelo título argentino Mas um time Que tem jogado Tem um volume A construção de jogo Melhor do que O dos últimos Acho favorito E aí a segunda Vaga Ficaria entre Libertar Independente Medellin Dois bons times Enfim Quero te ouvir O que você tem a dizer O que você acha Da Libertadores É isso mesmo Agora para ganhar Libertadores Tem que jogar bola Diz aqui embaixo Nos comentários Quem você acha Que vai ser campeão Quem você acha Que são seus favoritos Enfim Tudo isso você diz Aqui nos comentários E o ritual Você já sabe Gostou do vídeo Like aqui embaixo Que é importante Para ajudar Na divulgação do vídeo Não está inscrito No canal Se inscreve aqui Sempre você apertando Esse botão vermelho Escrito inscreva-se Aqui em cima Tem o sininho Das notificações Para você ser avisado Quando tivermos outros vídeos E eu sempre deixo Dois vídeos De sugestão na tela Assiste mais um vídeo Vendo dois vídeos seguidos Se ajuda o canal Do VSR a crescer Muito obrigado Valeu Tchau Parabéns Galinho